Meninas, tô indo viajar, olha, e pra não ficar com a unha feia durante a viagem, porque dura muito, já fiz a minha unha pro Réveillon lá com o Elton no Mais Natural Mais Bonito. Olha como fica perfeita! Tá um luxo total, né? Pra quem viu, eu também fui pra Orlando e antes de ir eu fiz e voltei com a unha linda. Ainda estava bonita, só tinha crescido um pouquinho. Fui lá, retoquei e estou pronta para o Réveillon! Então, ó, quem quiser ficar com a unha linda assim, ó, manda a mensagem pro Elton e marca com ele. Eu morria de medo de colocar essas unhas, com medo de estragar, mas não estraga e fica linda! Gente, ontem eu fiz um story dizendo que eu consegui tirar os cílios e marquei a microarte. E tem gente que tá indo lá xingar. Por favor, não façam isso! Eu coloquei os cílios em outro lugar, não foi na microarte. Lá na microarte eu fui pra remover, eles tiraram com cuidado pra não arrancar os meus cílios naturais. Então, não confundam, gente! Eu não marquei quem fez, tá bom? O pessoal da microarte me atendeu com todo carinho, fez um trabalho super legal, com muito cuidado. Então, se você foi lá e deixou um comentário na página falando qualquer besteira, por favor, apaga, tá? Obrigada! E o meu olho agora já tá bem melhor que ontem, tá um pouquinho vermelhinho, ó, mas não está mais ardendo. E desde que eu tirei os cílios ficou bem melhor. Não tô bem, gente! E o meu olho agora já tá bem melhor.